Hã? O que é que se passa aqui? Adeus! Ai, credo, até me deu tosse, brutal! Acerto, jogo tão insano! Gamers, o meu nome é Jogador Plays e vou ser um esquilo com uma arma. O roedor mais irritante do bairro. Tens de ter talento especial e gosto pelo crime e o caos. Busca bolotas douradas num jogo de tiros em mundo aberto completamente doido cheio de plataformas e enigmas. Luta com unhas dentes e armas. Escapa de uma base subterránea e derrota os agentes. Um grande obrigado aos devs por me terem enviado a chave de Squirrel with a Gun. Se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like, o que vai ajudar realmente muito. Gamers, sem mais mas vamos então ver o começo de Squirrel with a Gun. Vamos a isso! só o esquilo para ver uma bolota daquilo. Faz lembrar quase o esquilo da idade do gelo que é doido por bolotas e tenta enterrar a bolota em todo lado. Se calhar isto é o que no toca a parte de plataformas nós podemos subir aqui algumas coisas e o controle não é dos melhores. Quer dizer, não é que o controle em si seja completamente mau, mau. Só que é estranho. Com esquila, bué salta, bué, bué, bué. E agora daqui para onde? Para ali? Não, para ali é impossível. E lá se foi um bom bocado da minha vida, credo. O que eu acho que tenho que fazer é ativar todas estas coisinhas azuis para poder e acho que tenho que ativar isto tudo para poder tirar aquela coisa à volta da bolota dourada que na realidade não é nenhuma bolota dourada. Talvez eu possa mandar alguma coisa a isso. Ah, mas eu consigo saltar com isto na mão. Então deixa lá experimentar. Salta. Eu esquilo a andar em duas pernas. Lindo. E agora se eu fizer a pontaria não foi o suficiente. Acho que tenho que me aproximar mais um bocado. Mas também o que quero dizer é que eu se calhar posso mandar isso para ali. E já, estão a ver lá em cima ali? Ok, eu não tinha reparado ali naquela coisa. Mandar. Está feito. Temos a nossa primeira bolota dourada. Ainda não temos é armas. Enfiou aquilo tudo na goela. Oh, não. E aí nós temos que fugir dos agentes. Ao menos recuperei a minha vida. Isto é... Este agente era suposto ter medo. Parece uma criança. Bem, não quer dizer que ele não seja bom no seu trabalho. A sério que estás pronto para lutar com um esquilo com essa pica toda? Como é que o esquilo ficou super inteligente? Isto não me parece que uma bolota. Eu acho que este jogo foi feito para mim. Eu adoro o caos. Nos jogos, claro. Só que um esquilo anda para trás sempre dispara a arma. Coitado. Será que eu posso carregar a arma ou tenho que carregar mais armas? Tens-lhe armas? Tens-lhe munições? Tens-lhe... Oh, credo. da colisão. Este jogo é insano. Este jogo é insano. Vejam bem. Isso. Fica aí. Vamos esconder o corpo. A intenção é esconder o corpo, gamers. Ninguém viu nada. Vamos aqui na nossa vida. Ai, ai. Eu sou o agente especial. Abra a porta. E se eu disparar para ali? Está aberta. Só tenho uma munição, gamers. Uma única. Oh, credo. São dois agentes e eu tenho uma munição. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, credo. Oh, credo. Isso. Desconto. Desconto. Isso. Agarra munições. Agarra munições. Oh, credo. Não vejo nada. É muito forte. Isso. O quê? Um takedown? Como é que é que eu vou fazer um takedown? Será que eu tenho que me aproximar dele? Já fui atingido. Ok. Como é que eu faço o takedown? Hã? O que é que se passa aqui? Adeus. Ai, credo. Até me deu tosse. Brutal. É certo. Que jogo tão insano. Uau. Tanta bolotazinha deliciosa ali para mim. E provavelmente vem para aí uma data de agentes para estar aqui tanta coisinha boa. Espera. Está ali qualquer coisa no ar. Ah, posso começar a carregar a minha arma ou carregar o B? Ei. Ele todo contente da vida. Ai, eu adoro. Por que é que há de razão que tem lava aqui? Tudo isto para... Oh, que graças. Tudo isto para proteger aquele dispositivo secreto? Espera. E onde é que está? Ah, está aqui. Noi. Ok, eu apanhei ali uma coisa em baixo que me permite dar basicamente um salto duplo. Eu não posso cometer o erro de disparar isto muito cá atrás porque senão vou cair. porque o skill volta sempre um bocado para trás cada vez que disparei a arma. Ok. Dois e três. Feito. Carrego outra vez que eu não sei qual é os inimigos que possa estar ali à frente. Ou ainda há bocado agarrei o poder como aquele de carregar a arma que nos permite dar assim uns quantos pulos. Tipo um salto duplo mas a disparar para o céu. Incrível. Agora, como é que funciona? Na lava não faço a mínima ideia. e posso dar cem bolotas para ter uma arma nova? Está bem. Dispara mais rápido e faz-me desvoar mais rápido. Fixe. E ainda me falta apanhar mais umas quantas bolotas de ouro e também poderes. Pelo menos um poder. Já não é... Ah, estava ali estava ali a bolota dourada. Ok. Se calhar eu tenho que utilizar esta para chegar à bolota dourada. Vamos lá experimentar, gamers. Será? Uou! Já cá estamos, gamers. Tumba e outra bolota dourada. Muito fixe. Muito, muito, muito fixe. Sobe lá isso. Carrega a arma. Ui, 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 ui. Não, 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 não. Ui, foi por pouco. Oh, e agora a Hyperfocus? Credo! Viva o Hyperfocus! Oh, credo, não saltes porque eu não sei se tu... vais cair lá... Espera aí, espera. Espera. Credo! Coitado! a sério vão ser massacrados gamers continua a faltar ainda um poder por descobrir vamos agarrar a todo o sangue a bolotas que eles largaram ah está ali, está ali a outra bolota como é que eu vou para ali agora assim, está-se bem continua a faltar ainda uma bolota e claro continua a faltar um poder eu acho que poderes quando andei ali a explorar não vi nenhum a bolota vi aquela, tínhamos apanhado mas não mais nada agora o jogo aqui quer-me forçar a largar a arma, mas não há necessidade de tal coisa nós podemos subir isto agora, pode haver? é qualquer coisa lá em cima, e aqui? inside eye patch fixe ok, muito, muito louco e eu acho que infelizmente este aqui deixa-me só experimentar não, não é alto o suficiente para nós conseguirmos subir isto deixa só ver aqui ao meu redor eu acho que podemos continuar a ir para aqui só não sei se é nesta direção que nós temos que ir não, provavelmente não ok, já sei isso então vamos lá temos que ir para esta oh, carassas plataformas gamers eu sou meio muito mal em plataformas não tenho qualquer coordenação em plataformas bem, haver 100 condições isso dá imenso jeito isso vai, vai, mais um, mais um, mais um oh, carassas ali não estava a ver nada e para onde? ou para ali? não parece que seja para ali será que é é só ir para cima? deixa cá ver bem só é uma maneira de descobrir, não é? já, é mesmo tudo para cima boa então vamos lá carregar e noice ai, está ali a outra bolota e apanhámos todas as bolotas só não apanhámos é todos os poderes ah, só que eu acho que tenho que ir agora para aquele espera, está ali o outro poder gamers está ali o outro poder está aqui está aqui ao cantinho está um escondidinho pronto para mim oh, carassas não, maldito esquilo mas ele ainda está vivo marca no céu cá de volta agora não carregues duas vezes no ar acho que escapámos acho que terminámos o primeiro nível e encontramos todas as bolotas de ouro e todos os poderes ou seja lá o que é que for aquela coisa ah, o belo mundo que nós temos para explorar e para criar o caos o caos completo um chapéuzinho de bolota olha lá o nosso carro o meu carrinho está preciso de 12 bolotas de ouro e 400 bolotas normais oh, isso é se está muito louco ok, para salvar o jogo está giro eu já o tinha salvo mas ok ai, dá-nos bolota cada vez que quando usamos um destes coisas novos ok, como é que oh, 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 oh morri logo morri logo eu não sabia que a casa estava em lava que é que tem lava dentro de casa isto não é Minecraft algo que eu estou a reparar é sempre que morro eu perco bolotas normais porque já me aconteceu morrer aqui umas quantas vezes porque ele está a saltar para onde mais ou menos eu não quero estão a ver ah, boa ok oh, graças ok, chegamos cá acima uh, tanta noz uh, nozes, nozes, nozes já, nós perdemos uma boa quantidade de nozes ok, há restas todas estão aqui escondidas já, eu não posso abrir isto precisamos de seis para esta preciso de cinquenta e há, cinquenta eu tenho e agora vamos lá uma duas e três e está ali a e quer dizer eu estava a perguntar será que eu consigo e há, eu posso saltar isto sem grandes problemas então seis eu com a seis espera ah, não tenho munições suficientes para isto tá, ok mandou-me aquela cama boa aparece, isso mesmo agora salta 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 estas aqui é que não parecem cair e pronto já temos então a bolota eu podia abrir isto só pela roupa aliás é automático ah não basta ter o número não é não vai consumir isso e agora temos então um novo casaco será que eu se fizer assim e agarrar e agora tenho as munições todas tipo, eu estava aqui a ver que ali em cima aparece da Spice House duas bolotas douradas de três e dois vestidos só tenho um lá em cima eu não estou a ver mais nada para onde é que eu possa ir para agarrar isso só que a parte interessante é que está ali aquelas barras verdes ali algo puras só que parece ser do lado fora aqui dentro eu realmente não vejo aqui nada para mim mais mais nada por isso eu vou-me embora deixa lá ver a parte de trás da casa talvez haja lá alguma coisa por trás e me tenha escapado uh, o que é isso? ah, ficha apanhei flores ah, ok as flores também me dão coisas vamos lá derrombá-las a todas e apanhar as bolotas não, não será que aquilo que eu estava a ver ali a barra era a barra de vida deles mas aqui da Spice House se houver mais algum item será provavelmente aqui à volta da casa porque dentro dela eu não reparei nem mais nada ah, eu posso assaltar usa, usa, usa os cidadões é isso mesmo isso mesmo passa para cá todas as tuas nozes ok, será que ok ok, ok ele está atordoado vai lá o que é que se passa aqui é Deus sabe que o movimento de cabeça está brutal gamers a sério está mesmo muito, muito louco havia para aqui mais dois não era? deixa cá vê-los é Deus é pena para só ter um ou dois movimentos se calhar muda dependendo da arma que tem o teu colega está morto com esta arma vai ser sempre para o mesmo movimento aparentemente mas assim é fácil lidar com eles ok talvez quando eu tiver uma arma melhor eu consiga subir até o telhado para encontrar o resto das coisas seja possível fazê-lo agora nós queremos ameaçar os aldeões tu mulher já te roubei foi isso acho que já roubei este tem uma Uzi ei já temos a Uzi outra vez gamers coitado não nem vale a pena carregar eu acho que às vezes quando passamos assim pelos agentes nós podemos apanhar munições mas se não for o caso bem podemos apanhar estas plantas vermelhas ou laranjas para ganharmos munições passa para cá o teu dinheiro as bolotas vai isso mesmo tu também as bolotas isso mesmo linda menina isso isso até parece que está a soar parece que está tudo a vir debaixo do sovaco acho muito bem minha menina muito bem uuuh ok assim está bem agora eu acho que isto está a cair oh creme creme não 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 é minha vidinha ok é plausível fazer estamos no topo e lá está outra bolota dourada só que não sei onde é que está o vestido mas ao menos apanhámos tudo uau o que é que é aquilo será que aquilo era o laboratório de onde eu vim mas ao menos apanhámos todas as bolotas douradas agora não apanhámos é todos os vestidos não 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 tudo tudo minha senhora minha senhora mandou-se para o chão isto é um assalto mãos ao ar eu disse mãos ao ar deixa que aí tudo não tem mais nada é sério que forreta minha senhora 350 bem assim que eu tiver as 400 eu vou largar lá as 400 dentro porque é para podermos logo logo agarrar aquilo ou pelo menos está a despachar daquela e depois as outras bolotas há de ser para outras estralhas tu tu vizinho bolotas agora já isto é um assalto isso é bem que são as elas todas debaixo dos agora estás a ver as elas dos mamilos homem ok quantas é que estão aqui 373 ainda falta um bocadinho para as 400 está aqui um bocadinho ui minas será que se eu disparar numa mina já elas abrem caminho boa assim eu não tenho que me chatear muito camas mas será que dá para eu mudar as roupas está aqui mesmo outfits acessórios fixe então quer dizer que se eu agora vier aos outfits posso pôr o coisa combinar o chapéu está feito encontrei a bolota dourada desta casa uma delas é preciso é agora descobrir como é que eu vou ali para a parte de baixo da casa deixa eu lá ver bem eles estão a cozinhar em família eu não te vou ameaçar deixa-me só ver o que é que eu tenho aqui em cima um bolo de anos será que eu posso desfazer o bolo de anos não fez nada um chapéu vamos lá um chapéu credo 25 douradas e mil bolotas para um lança rocket o lança rocket além do dano que o incrível provavelmente faz vai poder ser utilizado aqui para arrebentar isto precisamos de armas mais poderosas do que esta ou então alguma espécie de fogo bem se não está ninguém em casa olha brigadinho depois aberto a porta agora não há necessidade de tal coisa coitado até dão pena a sério da tareia que levam quem és tu? quem és tu? estás à rasca das costas ou o que? mais um vestidinho ah é mesmo um vestido um vestido amarelo oh credo vai ficar lindo lindo e fabuloso é eu Mario estou debaixo da casa que era o que eu queria é pelo cagatório isto só serve para deitar algumas coisas destas abaixo deixa lá eu ouvi barulho lá em cima aqui não destruiu nada que eu precisava que destruísse algumas madeiras para eu poder ir ali ao outro lado porque isto está completamente fechado o caminho estás a ver? então isto é uma casa que para já eu não a posso visitar a 100% porque preciso provavelmente do lança-rockets por isso é que ele se calhar está aqui tão perto da casa ainda encontramos alguns vestidos mas pouco mais fizemos se calhar temos que vasculhar casas que sejam mais do nosso nível de armamento oi? oh credo aquilo é um tanque de guerra para matar um esquilo muito louco muito louco já sabemos temos um novo inimigo o Daddy então não é só agentes que eu posso matar oh vejam essas bolotas oh e a bolota dourada agora eu tenho que cuidado era isso que eu ia dizer eu tenho que equipar o meu fato de explosões para eu me poder proteger melhor daquilo estão a ver que assim já não perco vida ou pelo menos não perco tanta vida o fato afinal contas não é só para afetar a minha personagem continuo a querer a minha arma está bem nem recebo dano eu vou é perder a arma por causa das explosões todas já estou a ver oh a sério não a minha arma agora não consegui ir lá para dentro o fato protege-me das explosões realmente protege mas o mal do fato é que também nos deixa muito mais pesados bem sendo assim eu vou ter mesmo que não preciso comprar afinal de contas não preciso comprar porque está aqui esta yeah será espera aí eu ainda há bocado matei ali o outro provavelmente existe ali mais alguma Uzi lá está ela gamers outra Uzi eu não sei se consigo subir aquilo tudo está lá um agente deixa lá ver não mesmo que eu conseguisse carregar a arma a tempo não é possível no momento talvez que o carro quando nós tivermos o carro talvez seja algo possível no momento não é mas gamers isto é squirrel with a gun sinceramente o jogo é insanamente divertido vale mesmo muito muito a pena eu já tenho achado aqui algumas semanas e nem sequer sabia que o jogo era assim tão mas tão divertido e realmente estou muito contente de ter o jogado e arrependido não o ter jogado mais cedo porque é realmente bom gamers vê o jogo por ti mesmo acho que não te vais arrepender se queres um jogo super divertido este jogo é para ti e nós só estamos mesmo no começo com estas pequenas armas normais nada de especial quanto mais quando tivermos a artilharia pesada o jogo deve ser muito mais mesmo muito melhor mas claro diz-me a tua opinião sobre squirrel with a gun o que é que tu gostaste mais do jogo se achaste o jogo interessante ou não pode não ser interessante para ti afinal de contas estás errado mas pode não ser e o que é que achaste do vídeo e se acabaste por gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like que ajuda realmente muito eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continue a jogar e não tem mais nada eu não tenho mais nada